Oi, já me tirou uma foto de boa roupa, senhor. Aguiu demais, mano. Porque aí tu solta, tá um fato, fica pra filmar, né? Uma coisa bacana. Ah, maravilha. Maravilha. Muito bonito, muito bonito mesmo. A turbina do avião, graças a Deus, é uma bênção por saber disso. Nós estamos chegando já em São Paulo, hein? Graças a Deus. Vamos passar os alívio. Graças a Deus. Às 18 horas, nós vamos estar embarcando já outro destino, a África, em outra viagem. Em nome de Jesus. Graças a Deus. A gente pega uma foto lá em cima, vai pegar uma foto aqui. Graças a Deus. A gente só entorga o nome de Jesus. A gente pega uma foto lá em cima, vai pegar uma foto aqui. A gente pega uma foto lá em cima, vai pegar 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 uma foto lá em cima. Obrigado.